Fala rapaziada, são exatamente 11h52 na cidade de Angra dos Reis Estou indo encontrar a galera da Força Jovem pra partir pro Maracanã Que hoje tem Vasco e Botafogo Roda a vinheta desse canal maravilhoso aí Sábado é brabo, cara Tomando uma coca pra ver se ressaca a cura Fala rapaziada, eu sou o Morel, amo o jogo, meu parceiro aí, domingo Faz um vídeo, mais um jogo, vamos pra cima deles Hoje é 2x0 o Vasco, entendeu? E a cerveja tá paga, meu parceiro E já paga a cerveja, muito bom, a melhor parte do T-Canal é esse aqui Valeu, valeu galera, partiu, Maracanã, Vasco 2x0 Vamos juntos Vamos, vamos Nem só de cerveja pode viver um homem Mano, essa cena é a minha primeira refeição do dia São 12h40 e eu já tô muito bêbado Tem muita cerveja, mano, puta que pariu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É maravilhoso, eu não fiquei nisso, foi engraçado, cara. Adoro, adoro. Concordei com tudo, com aquelas camisas. Adoro ordens. Hoje eu tô estrela, hein, tô estrela hoje. Dá um autógrafo, dá um autógrafo. Tava com saudade de mim, canal? Não, 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 ninguém tava com saudade dela, não. Muito menos o Jorginho, ninguém sente falta do Jorginho. Jorginho, saco, cara, só a sorte é dele. Caralho, olha quem acabou de chegar aqui. Mais uma vez estamos aqui, galera. Hoje o Vasco voltou com a torcida e quando tem torcida não tem jeito, né? O Vascon vai sarrar o foco. Ó, vou dar meu palpite. 2x1, fácil, fácil, mole. Nenê de pênalti contra o Gatito. Dizem que ele quer que aquele maluco pegue os pênalti lá pra pra porra nenhuma. Nenê vai guardar hoje, o Vascon vai sarrar. Vamo a Libertadores, caralho! Pênalti, Vasco não conjuga mesmo, porra. É o primeiro que conjuga mesmo. Ele tá confiante pra caralho, pênalti pro Vasco brasileiro e põe pro Gatito. É isso, pô. A gente exime pênalti aqui. Mas o cara ganhou os fanáticos, ele tem crédito. Eu acredito nele. É o nosso campeão. Caralho, porra. Quanto é que vai ser hoje aí, mano? Pô, hoje? Caralho. Quero saber a sua opinião, pô. Mozerinho, mozerinho, mozerinho. O nosso campeão, porra. O Vasco só ganhou por mais de um gol contra a vitória, cara. Toda vitória é supongo pra gente, pô. Pô, se o cara... Pô, meu pai tá 50 anos pra ver o jogo com o pai, isso estressa. Vamo, pai Libertadores, vamo! Pô, caralho! Pô, o G6 é realidade já, caralho. Não, calma, calma. Olha só, o negócio é o seguinte, cara. Vamo atrás do Flamengo, vamo atrás dos caras, cara. O jogo é pra frente, entendeu? Se o Greco ganha a porcaria lá da Libertadores... É G8. É G8 e a gente vai. Pô, faz uma votação, votação. Ah, vai tomar no cuna. Quem vocês preferem? Banfield na Argentina pra Libertadores Galera, o canal é meu. Foda-se, Jorginho. Ninguém liga pra ele falar, pô. Foda-se. Porque o Bolívio é mais fraco. Cala a boca. Ai, ele se garante. Cala a boca. Acabou, Jorginho. Aí passaram os homens com outros. Tá na alegria. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele pegou uma pedra e vamo. Ah, moleque. Oê? Suavou? Se morreu. Tudo ótimo? Dá um beijinho. Vascão hoje, 2x0. Fora o show. Primeiro gol de pênalti do Vasco hoje. Caralho, mais um, velho. Um gol em cima do Gatito. Vocês combinaram, velho. Vocês combinaram, velho. Vocês combinaram, velho. Ele falou a mesma coisa, cara. É que ele tá me seguindo no Twitter, velho. É que é fraco, velho. Caralho. Cadê esse viado? Já tô doidão de ficar rodando essa porra aqui, velho. Tá vazio aqui, ó. Acerta o gabinete aqui no canto. Tá vazio, velho. Tá vazio. Vem pra cá, vem pra cá. Quer aparecer no canal? Dá um salve. Não, não. Acessa o gabinete aqui no canto, hein. Acessa o gabinete aqui, ó. 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 Valeu. Vamos, caralho. Amo, caralho! Porra! O Wellington acabou de dar um chapéu de cara na trave, caralho, nunca critiquei o meu Wellington. O Wellington acabou de dar um chapéu de cara na trave, caralho, 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 caralho! E aí, você quer valer aí, jogo? Cara, olha só, jogo cardenciado, o time Zé Ricardo toca muita bola, melhoramos a partir dos 20 minutos, mas eu acredito no segundo tempo. E acho que 1x0 vai pra gente, gol pro Nenê, aposto nele, velha guarda. Meu canal, fala pra rapaziada do canal. Cara, canal maneiro, curti na madrugada, na insônia, prendeu meu sono e porra, boa, inscrevi, dá uma curtida lá, vale a pena. Valeu, cara, legalzinho. No bate-rebate ficou com o Nenê, puxado o Nenê, ajeitou, bateu pro gol! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tô um monte de cansado Desde ontem sem dormir direito Mas 1x0 VASCO Já valeu a pena o esforço Enfim É bom pra caralho É bom pra caralho É a coisa da vida Vamos se inscrever no canal Seus filhos de Wellington do caralho E tamo junto hein Valeu Se você gostou dessa linda menina Clica em curtir Se você não gostou Clica em curtir também